Miliana hoje trabalha como secretária em um escritório de advocacia, mas no ano passado ela era estagiária no TRT da sétima região. Com o contrato e o ensino médio chegando ao fim, ela teve uma salvação, o projeto Fada Madrini. Terminei o estágio, eu já tinha renovado, não tinha como renovar novamente, aí eu estava parada. Aí foi quando eu recebi a ligação da doutora Ana Virgínia para ser secretária dela e foi uma ótima oportunidade. E não só a mim, as outras pessoas também do projeto. O projeto Fada Madrinha foi criado em 2016 e oficializado em dezembro de 2018 pela 11ª Vara do Trabalho de Fortaleza. O objetivo é promover a entrada desses estagiários do TRT da sétima região no mercado de trabalho, através de parcerias com instituições e sociedade civil. Em seis meses, 30 jovens já foram encaminhados e encaminhadas para vagas de emprego ou capacitação. A Renata foi uma delas. Comecei com meus 16 anos, trabalhei em loja como atendente. Hoje estou trabalhando aqui no TRT como estagiária e estou finalizando o meu período de estágio. E pretendo que o projeto Fada Madrinha me ajude a poder arrumar um emprego bem melhor e poder evoluir mais e ter mais conhecimentos em outras áreas. Os dois casos expõem a realidade brasileira onde muitos adolescentes precisam trabalhar para ajudar na renda familiar. Segundo o Ministério Público do Trabalho, é somente a partir dos 14 anos que o jovem pode trabalhar. E isso protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes dessa idade, é considerada a exploração do trabalho infantil, uma prática nociva ao desenvolvimento da criança. Você pode imaginar o que é uma criança estar trabalhando e vendo outras crianças brincando, uma criança estar trabalhando, vendo outras crianças estudando e se sentindo excluída praticamente da sociedade. Então o trabalho infantil tem essa peculiaridade, ele exclui a criança, ele diminui radicalmente a possibilidade dessa criança no futuro concorrer com essas outras crianças que estão brincando, se divertindo. Enquanto ele está gastando a sua energia em algo que não era para ele estar gastando, as outras estão gastando a energia da maneira correta. Mesmo que tenha mais de 14 anos, o adolescente ainda pode ser vítima de exploração, trabalhando com cargo horário acima do limite legal ou em locais insalubres, por exemplo. Um levantamento realizado em 2015 pela Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, o PNAD, estimou que existam 2 milhões e 700 mil pessoas entre 5 e 17 anos nessa condição. Mas o Ceará parece estar no caminho certo para zerar isso. O mesmo levantamento mostrou que o Estado foi o que mais reduziu o número de crianças e adolescentes exploradas no Brasil. Passou de 144 para 74 mil, uma redução de quase 50% em apenas um ano. Nós temos 27 CRAS aqui em Fortaleza, que são Centro de Referência e de Assistência Social. Nós temos 6 CRAS e temos equipamentos do Governo do Estado também. Todos esses equipamentos têm uma atenção especial com relação ao trabalho infantil. Ações de conscientização, como esse adesivaço promovido no centro de Fortaleza, são importantes para lembrar que a sociedade também pode ter um papel ativo nessa redução. Em caso de flagrante, qualquer pessoa pode denunciar por meio da página do MPT ou pelo telefone Disque 100. A sociedade pode colaborar primeiro, pode até indicar, procura a Secretaria de Direitos Urbano e Desenvolvimento Social, a SPS, e denuncia a FUNCIA, também a FUNCIA, que é um órgão ligado aqui à nossa Secretaria, ajuda muito no combate ao trabalho infantil. E a FUNCIA.